É gente, dessa vez vai. Não tem como mais ficar com esse varal. Vai ter que fazer um varal urgente. Agora a pergunta é... Se não quer calar. Eu tô ouvindo o freio da motinha. Ó o Scott, ó. Já ficou aceso já. Vou perguntar pro pai. Fala assim, a voz da experiência. Onde a gente pode fazer esse varal? Porque aqui não dá. Ali vai ser o ofurô, não dá. Vai ficar esse espacinho aqui, ó, mas... Eu acho que não dá. Vou perguntar pra ele. Ó lá, chegou, chegou. Vamos ver. Ô pai, você é a voz da experiência. Com certeza. Onde você acha que a gente tem que fazer um varal? Aqui. O varal? É. Vixe, aqui, aqui. Ah, nesse canto aqui. Fazer aqui nesse canto aqui. Fica melhor você colocar aqui. Que prazer, né? Aqui, ó. Fazer aqui, né? Aonde tava mesmo, aqui, ó. Aqui tinha um varal, aqui, ó. Aqui, ele tava de assim, né? Agora você pode colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos colocar ele, né? Vamos ver. Vamos montar ele. Ele tá até aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aí o varal. A gente tinha varal, gente, ó. Tá aqui, ó. Vamos fixar ele. Vamos fixar ele. Ele tá aí. Ele vem daqui, ele vem daqui, aqui, ó. Que tamanho, né? Coloca ele de lá aqui, ó. Hã? Coloca ele de lá aqui. Ah, direto aí, né? É, ué. Tá precisando do varalzinho, né? É. Porque aquele varal, à noite, eu tenho que colocar por cima da pedra ali, porque o Scott, ele pega. Então, nós vamos fazer o varal aqui, galera. Preciso? Top ou não? Hã? Falei pra você, mãe, que ele era a voz da experiência? É ali, não. Já deu tudo certo. É melhor ali, né? É, né? Ó lá. Só que esse aqui a gente sempre vai usar, viu? Não. Esse aqui não tem como parar de usar. Porque sabe o quê? Eu tenho varal. Eu tenho varal de muro. Não. Eu tenho varal de muro lá em casa, mas eu uso, gosto de usar mais esse de pé. Sabe por quê? Mudou o tempo, a gente vai lá e recolhe, o varal não tá seco, né? Agora varal de muro, a gente tem que recolher tudo, depois voltar de novo lá, para que tivesse seco, então melhorei esse. Não.